Eu posso imaginar, aquele dia, eu posso imaginar, quando o céu se abrirá, pra receber o rei da glória. Homens, mulheres, crianças, você pode imaginar, de todas as nações, com suas vestes lavadas, no sangue do Cordeiro de Deus, justificadas. Para essa multidão, já não há condenação, eles viverão eternamente. Diante do trono, clamando em alta voz, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja honra, seja glória, riqueza, sabedoria, força, poder, ações de graças, O que foste morto, e compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua e nação, E para o nosso Deus, reinarão sobre a terra. Amamos tua vinda, Senhor, quantos é que amam a sua vinda? Amamos tua vinda, Senhor, amamos tua vinda, Senhor, vamos dizer isso. Amamos tua vinda, Senhor, amamos tua vinda, Senhor, amamos tua vinda, Senhor. Amo tua vinda, Senhor, amamos tua vinda. Naquele grande dia, o nosso inimigo será lançado no lago de fogo para sempre. Ele não oprimirá mais os povos, ele não trará mais a miséria, a injustiça, a violência, a guerra. Ele não levantará mais os seus aguilhões. Amaiude. E quando aquele dia não chega, nós temos uma guerra, nós temos uma guerra, nós temos que ir aonde o ferido está, aonde o oprimido está, e libertá-lo do seu cativeiro, fazendo o bem e levando o evangelho. Nós temos uma certeza, aonde o evangelho chega, o reino de Deus, que virá em plenitude naquele grande dia, aonde não haverá mais lágrima, dor. Senhor, hoje, agora, ele é estabelecido em cada coração que eu recebo, em cada lar, em cada família, aonde o evangelho chega, muda. Nos locais de trabalho, na escola, no governo, aonde o reino de Deus chega hoje, é um pedacinho do céu. Nós temos que levar o céu, aqui para a terra. Você quer ser um agente do reino aqui na terra? A proclamar boas novas ao cativo? Aleluia! Aleluia! Até aquele grande dia, aonde não haverá mais guerra, apenas a paz. No meio daquela grande multidão, que estejam os seus frutos, da sua vida de oração, de intercessão pelos povos. Talvez você não vai pessoalmente, mas você pode ir com a sua oração, e profetizar a libertação de cativos, lá no Quênia, na África. O cessar da injustiça, o cessar da ofandade, a cura para a enfermidade. A AIDS, que está assolando o continente africano, você pode ir com a sua oração. Naquele grande dia, haverá gente que foi liberta pela sua intercessão. Naquele grande dia, haverá gente no meio daquela multidão, que foi alcançada por aquele missionário. Você é esse missionário? Ou você enviou aquele missionário com seus recursos financeiros? Você foi também. Haverá gente, de todos os povos, línguas e nações. E eu quero dar a minha vida, que foi alcançada por esse evangelho. Para alcançar outros. Para que eles estejam no meio desta multidão, diante do trono do Senhor. Você quer ser um agente do reino na terra? Até aquele grande dia, aleluia! Que se estenda o teu governo, que se aumente o teu domínio, que venha a paz sempre. Que se estenda o teu governo, que se aumente o teu domínio, que venha a paz sempre. Vem, Jesus, vem! Vem, Jesus, vem! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Vem, Jesus! O príncipe da paz! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Dê um abraço no seu irmão, diga pra ele, eu vou estar lá. E muitos irão comigo. Amém? Você pode se assentar, tomar o seu lugar. Vem, Senhor! Amém. Vem, Senhor! Vem.